A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 5 versículos 17 a 30 Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus, meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra Jesus disse aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz e lhe mostrará obras maiores ainda de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Querido irmão, querida irmã, diante de Jesus é necessário tomar uma decisão. Não dá para ficar indiferente diante do Senhor. E por isso, com toda a força, uma palavra que ele vai dizer de uma forma diferente no capítulo 6 do Evangelho de São João, e é o título de nosso programa, a palavra de vida eterna, mas aquilo que nós ouvimos agora mesmo, quando nosso Senhor disse que aquele que vive a sua palavra, quem ouve a sua palavra e crê, naquele que enviou Jesus, possui a vida eterna. possuir a vida eterna. Nós queremos a vida eterna? Ou nos basta um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, de doce, de agrado, de apoio, de mão na cabeça, de tapinha nos ombros? Será que nos bastam essas coisas, ou queremos a vida verdadeira? mesmo sabendo que essa vida verdadeira exige a saída de nós mesmos, exige a conversão, a mudança do coração, é hora de fazer uma escolha. E a palavra de Deus nessa quaresma, quer e pode efetivamente conduzir-nos a esta mudança profunda do nosso ser. é a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.